A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou 571 novos casos do coronavírus no Amazonas neste sábado. Desse total, apenas 38 foram diagnosticados por exame PCR, que indica a doença no momento do teste. Todo o restante veio de testes rápidos, por anticorpos, e neles os pacientes podem ter adquirido a doença até 60 dias antes do teste. São 106.428 casos confirmados no Amazonas, com registro de 3.355 óbitos, sendo 4 nas últimas 24 horas. 90.148 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Entre os casos confirmados internados na rede pública, 111 estão em leitos clínicos e 47 em UTI. Já os casos suspeitos, são 16 em leitos clínicos e 6 na UTI. Manaus concentra 37.267 casos. 69.161 estão no interior, distribuídos em todos os municípios. Nove cidades não atualizaram o sistema de informação para consolidar os dados hoje. Por enquanto, Coari, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Manacapuru seguem com o maior número de casos. Outros 19 óbitos por síndrome respiratória aguda grave estão sendo acompanhados. 521 foram descartados para o novo coronavírus. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro da Cachoeira e Manacapuru. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Nausila Campos, para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Obrigado.